Nosso time teve a dignidade, desde o início, de jogar o futebol com garra, com garra e com determinação. E nós, torcedores do Fluminense, acompanhamos toda a campanha, não houve um deslize. É um time que tem conjunto e está preparado para ser campeão da Libertadores! 65 anos torcendo para esse time, que me trouxe muitas alegrias, como trouxe a de hoje. A demonstração está aqui na camisa, que eu carrego ela em termos de campeonato brasileiro, está aqui identificado. Eu com 64 anos, eu tenho sangue verde, vermelho e branco, sou tricolor de coração, um dos maiores de São João. Olha a rima, foi bacana! Olha a rima, foi bacana!